Então, gente, isso aqui foi o que eu comprei. Olha, morril, negócio de cabelo, sabonete líquido, vela, queijo ralado, creme, duas caixas de leite, o extrato de tomate mais barato que tinha, é, sabão de um feijão pelo quase R$9 o quilo, três óleos, um azeite, quatro latinhas de ervilha, uma amarese, um olhinho de palito, um quilo de macarrão, uma calabresa e uma linguiça plena, esses três suquinhos aqui, meu filho levar pra escola, manteiga e fermento, ketchup remostado, creme de leite pra fazer as chufas pra Páscoa, dois leites condensados, um leite desse que é muito gostoso, um chocolate, essa aqui é as paçocas que eu uso no açaí, o leite que eu também uso no açaí, a Juju gostou do açaí, esse aqui são os lanchinhos do meu filho pra levar pra escola, né, essa garrafinha eu achei tão engraçadinha, eu acho que ele vai amar o que meu pai comprou, tem um brinquedinho dentro, aí, né, é metade de aluganão e embaixo parece que tem um potinho, aí um dia pra cada dia da semana, então, aí, dois quilos de filé de peito e um saco grande de asa de galinha, só a tulipa da asa, eu acho que é dois quilos ou três quilos, parece, eu não lembro, três quilos, dois quilos, então, essa comprinha aqui que a gente fez, e um pacote com doze, doze sacos, doze, dez, dez sacos de açúcar, o leão, isso tudo aqui, mais de um pão de forma, deu quatrocentos e oitenta reais, gente, como é que pode, gente, isso aqui não dá pra uma família de três pessoas como a minha, quatro, né, quatro, que são, meu pai também, quatro pessoas como a minha, imagina, né, e graças a Deus, a gente tem que dar, graças a Deus, porque o meu marido, ele recebe o ticket da empresa, que é de quatrocentos e cinquenta reais, então, ajuda bastante, mas olha só, né, eu não comprei arroz, porque arroz ainda tinha, farinha ainda tinha, mas de resto, gente, é só, a gente fica muito triste, né, porque, quer dizer, a gente fica feliz, porque a gente pode comprar as nossas coisinhas, mas o brasileiro, ele devia ganhar mais, ele devia ganhar um salário decente, porque a gente paga imposto pra isso, mas, né, vamos dar graças a Deus, porque a gente, pelo, aquilo que o Senhor nos dá, porque Deus é bom e não deixa faltar, então, essa foi a minha compra do mês, foi bem comprido o vídeo, tá, gente, mas é porque eu vi que tem gente que gosta, esse creme aqui eu vou usar pela primeira vez, mas dizem que é muito bom, esse aqui eu nem ia comprar um pote desse, mas o meu marido jogou o outro pote, que era mais, mais fraquinho fora, eu tive que comprar, né, que a gente não pode deixar de usar, então tá certo, gente, obrigado, tá, obrigado pelo, por ter acompanhado o vídeo hoje e até o próximo vídeo, pessoal.